E aí galera do canal, beleza? Estou aqui continuando a nossa série do Ark Survival Evolve E nessa gameplay aqui, eu sou um bebezinho, um dog touro que está tentando sobreviver nessa região que está repleta de dragões sanguinários Olha só, tem esses tibus aqui, aqueles megalodontes que conseguiram evoluir para uma forma semi-humana Eu estou tentando sobreviver aqui a todo custo, mas está muito difícil Toda hora aparece um predador tentando me pegar Já estou me afastando dessa região porque tem aquele dragão ali Daqui a pouco eu vou procurar alguma carne bem apetitosa para que eu possa me alimentar Porque olha, a fome está quase pegando E eu, como eu sou uma criatura que tem um metabolismo hiper acelerado Eu preciso encontrar logo uma carne de boa qualidade para que eu possa me alimentar Porque se eu me alimentar de qualquer carne, rapidamente eu estarei sentindo fome de novo E isso não é bom Então é melhor eu procurar uma carne verdadeira que vai me alimentar de verdade Do que ficar petiscando qualquer carninha por aí Porém, eu sei de uma coisa Essas carnes vão me dar muito trabalho para eu conseguir Porque eu ainda sou apenas um bebezinho Mas se eu me esforçar, eu com certeza irei conseguir Eu também quero crescer logo para que futuramente eu possa ter uma esposa E também ter os meus filhotinhos, né? Porque eu não quero viver solteirão por toda a vida, não Até agora eu não encontrei nenhuma criatura à minha altura para caçar Somente essas carninhas que não são nada saborosas para mim Opa, onde será que eles estão indo? Nossa, eles estão caçando o Parasaurulophus Ah, eu vou pegar a carne desses tigres Quando eles conseguirem pegar o Parasaurulophus Eu vou saborear a carne Isso, vem cá Deixa eu saborear a nossa Não, não, não Não, dá licença tigres, dá licença Eu não queria fazer isso Ah, toma aqui Queima Queima tudo Queima tudo Isso Pega nós Pega Não pega não Nossa, já era Ô tigres, desculpa Eu só queria a carne de vocês, né? Quer dizer, a carne do Parasaurulophus que vocês estavam pegando Mas vocês vieram contra mim Mesmo depois de terem comido a carne Aí vocês se deram mal Hum, essa carne de tigre não é nada saborosa Essa ave também não é Então eu vou petiscar aqui Mas eu vou continuar procurando meu alimento favorito Ui, tá bom Chega dessas carnes de tigre Não é nada saborosa para mim Nada, nada Só comi mesmo por comer Eu agora preciso encontrar minha carne favorita Porque assim eu crescerei forte e saudável E muito feliz também Então Meus pulos tem que ficar também mais longos Meu fogo tem que ficar mais quente Para que eu seja um adulto 100% completo Essas criaturas Não aparecem Toda hora eu tenho que ficar Rudejando essa região Ai, ai Nossa Não, 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 não Corre, corre Ai, ai, Berg O que é isso? O que é isso? Nossa São reperquises, cara Corre Ai, Berg Corre, Roseberg Ai, não, não, não Não, não Elas estão vindo Elas estão vindo Ai, ai Corre, 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 corre Eu vou passar Não Nossa, cara Não, 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 não Vou para lá Vou para o outro lado Vou para o lado que elas estavam Não Dá licença Seus bichos nojentos Dá licença Não, não Estão vindo? Estão vindo? Nossa, elas pararam de me perseguir Deve ter se distraído com alguma coisa Ei Nossa Meu Deus do céu Que queda Nossa, eu vou me acelerar aqui Cara Esses bichos me pegam, velho Eu estava frito Nossa Ufa Ainda bem que Nossa Que queda Ainda bem que essas criaturas não me pegaram Ufa Que sorte que eu dei Mas é bom Eu ir para bem longe Para que eu não corro o risco Dessas criaturas virem atrás de mim Eu dei muita sorte dessa vez Mas Essa sorte Pode não estar do meu lado sempre Então é melhor eu prevenir Do que remediar Nossa Se eu conseguisse caçar Um pescoçudo desses Eu Eu seria muito feliz Eu teria carne Para um ano inteiro Mas É certo que se eu tentar caçar ele Ele pode me esmagar Opa Que criatura é essa, cara? Nossa Não, não, não Corre Meu Deus Que criaturas estranhas são essas? É melhor eu voltar É melhor eu recuar Corre, 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 corre Hum, a carninha de gaivote seria Opa Não, não, não Eles me viram Me viram Só podem ter me visto Corre, 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 corre Meu Deus do céu Tem umas bolas de fogo ali também Nossa, cara Eu acho que eles estão vindo atrás de mim Não, não, não Corre, Berg Ai, ai, ai Corre, 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 corre Eu estou cansado Estou cansado Não, não, não Deixou em paz Deixou em paz Por favor Deixou em paz Nossa Eles me deixaram em paz Deixaram, deixaram Não Eu vi umas bolas de fogo na minha direção Opa Corre É melhor correr É melhor correr Vou me esconder aqui nessas rochas Então sempre essas criaturas não virem atrás de mim Será que elas estavam me vendo? Ou pode ser alarme falso? Eu não sei bem quais criaturas elas estavam atacando Mas é melhor eu dar no pé Não Elas me encontraram Ei, dá licença, dá licença, bicho Não, não, não Deixou em paz, deixou em paz Por favor, deixa eu em paz Não Não, não, não Deixa eu quieto Deixa eu quieto Não, não, não Ih, corre Corre, Berg Corre, Berg Que os bichos estão me perseguindo Ei, não, não, não Por favor, por favor Pelo amor de Deus Deixa eu quieto Ei, não Não, não, não Corre Ai, ai Corre, corre Vai, Strike Pegar ele, Strike Pegar ele, Strike Não Nossa, cara Meu Deus do céu Não, não, não Corre, corre Corre, corre Corre, Berg Corre, corre Ai, 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 corre, 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 corre Esses bichos estão vindo atrás de mim, cara Não, 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 vou entrar nessa caverna Ai, nossa, cara, que queda Ai, nossa, meu Deus do céu Não, dá licença, esses bichinhos, dá licença Tem um Rex ali, vou tentar fazer o Rex brigar com elas Não, 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 vem cá, Rex Vem cá, Rex, por favor, Rex, por favor, Rex Não, 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 ai, corre Vou atacar o Rex aqui, nossa, nossa O Rex paralisou elas Nossa, que que é isso, cara, tem um dragon Saltando fogo aqui, ai, ai, corre, corre, corre Vou aproveitar a oportunidade de fugir Vou aproveitar a oportunidade de fugir Eles estão brigando, eles estão brigando O dragon tá soltando fogo em tudo, ai, ai, Jesus, corre, 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 corre Eu solto fogo também, mas eu sou pequenininho ainda Eu não posso, eu não posso ficar no meio dessa guerra, não Deixa eu ver, eles estão brigando lá entre si Não, corre, preciso correr Preciso correr como se não houvesse amanhã Não, 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 os bichos já estão vindo atrás de mim, cara Corre, vem, Espino, Espino, pelo amor de Deus, Espino Ajuda, Espino, ei, não, não, não posso ir pra água, não Eu sou muito devagar na água Não, 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 não Nossa, vou mergulhar, vou mergulhar Não, por favor, bichinhos, por favor, bichinhos Não, 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 não Nossa, cara, se eu Se eu sair pra fora, é com certeza esses bichinhos vão me pegar Eles estão, olha isso, cara Eles estão soltando umas bolas, tem dragão Tem dragão brigando também Meu Deus do céu, se eu ir pra lá, eu vou Nossa, eles se distraíram Eles se distraíram Eu vou mergulhar e vou tentar sair Em outra direção Tem alguns peixes carnívoros ali Não, 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 piranha, não Dá licença, piranha, dá licença Dá licença, ô Dá licença que eu vou embora daqui Vou aproveitar que as criaturas se distraíram agora Elas não estão mais atrás de mim Ufa Nossa Consegui Consegui me livrar delas Ufa Eu acho que agora eu irei sobreviver Vou correr como se não houvesse amanhã Vou procurar um esconderijo É a melhor coisa que eu faço Nessa vida Ah, agora eu estou decidido Eu vou me alimentar dessa grande criatura Não é, Trike? Eu vou me alimentar dessa carne Essa é uma das carnes Que eu mais amo Isso, vem Trikezinho Opa, o outro está vindo Corre, corre, corre Para eles não me acertarem Isso Vem Trikezinho E corre Isso Só queime aí Queime que eu quero churrasquinho de Trike Queime, queime Isso Mas um só basta Um só basta Eu não quero os dois, ok? Isso O outro já foi Quer dizer, um já foi Só falta o outro Mas o outro eu não quero abater Calma, Trike Eu não quero abater você, Trike Eu não quero abater você Eu não quero abater você Como é que a gente faz para você não me atacar mais, hein? Como é que a gente faz, Trike? Eu não quero brigar com você, Trike Eu só quero me alimentar Dá licença, Trike Eu só quero me alimentar, ok? Eu vou correr lá Vou me alimentar e vou embora Não tem para que eu fazer duas carcaças, não Isso Pronto Me alimentei Agora Tchauzinho para você, Trike Eu sou o cachorrão Canguru 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 Tchau, Trike Quase que eu me jogo do abismo Meu Deus Um abismo desse aqui Eu acho que eu não ia sobreviver, não Ué, que movimentação estranha é aquela? Nossa, tem dois alfas batendo num lobo ali Nossa, esses alfas Estão cada vez demais, hein? Alfas, vocês estão demais da conta Alfas Opa Peraí Que aquilo ali não é um lobo, não Aquilo é um bebê É um bebê dog Toro Não, não, não Isso não vai ficar assim Dá licença, seus alfas Dá licença, dá licença Larga eles Larga ele Larga ele Bora Não, não, não Dá licença, seus alfas Toma aqui Nossa, larga ele Larga ele Não Toma aqui, seus alfas Nossa, cara Vou ter que entrar nessa batalha aqui Dá licença, seus alfas Vem atrás de mim Seu alfa Vem, 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 vem Nossa, é isso, bichinho Foge, bichinho Nossa, foge, bichinho Foge, bichinho Não luta com esses alfas, não Pode deixar isso comigo Queima aí, seus alfas Queima, queima Vocês estão mexendo com o dog e o touro Tá entendendo? Vocês não irão resistir, não Ah, tá lentinho Nossa Não, não, não Nossa, por que o pequeno não se defendeu sozinho, cara? Ele tem muito bem a capacidade de se defender Não, não Queimem aí, queimem aí Queimem Fiquem com esse fogo aí pra vocês Tomem fogo 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 Nossa Não Tome Isso Isso Queima Ué, cadê o outro? Morreu também? Nossa, o outro já deve ter torrado há muito tempo Cadê o bebê dog e touro? Olha o outro aqui, ó Já era Virou churrasco Bebê dog e touro? Cadê você? Pra onde será que ele foi? Ele tava desesperado aqui? Nossa Cadê? Cadê você? Não, cara Cadê? Eu tenho que encontrar Olha ele ali embaixo Tá na água Calma, bebê dog e touro Calma Eu vou Eu vou te explicar tudo Você agora está a salvo Isso, isso Vem até a mim Não se preocupe Agora você está a salvo Eu Você quer ir pra lá pra cima? Vamos Você agora está salvo, ok? Eu acabei com aqueles raptos E com isso A sua vida está Agora Asegurada Você quer viver comigo? Vamos ser Dois irmãozinhos Estranhos Vivendo por aí Vamos Siga-me Vamos até lá em cima Vamos comer aquela carninha agora Aqueles alfas Tiveram Que mereceram Não é? Venha Não fique embaixo não Não fique com medo Eles já foram abatidos Agora Nós vamos degustar Toda essa carne Vocês gostaram dessa gameplay? Quer que a série do Ark continue? Se inscreva no canal Ative o sino das notificações Muito obrigado por assistir Até as próximas E tchau